Bom pessoal, voltei com mais uma parte 2 da gameplay extensa do I wanna be the guy, com 12 mods, eu voltei aqui só pra dar uma ajeitada aqui nas coisas e continuar né, sem galetar e sem trancar, agora vou puxar, pulou aqui do bloco, e de novo, morrendo sem parar, mas esse raio lube nunca vai me acertar, ah meu teclado caiu quase, ah esqueci o Lacerda tá aqui, Lacerda por que você não está falando nada, cadê sua energia? Lá em casa. Essa parte é bem fácil, ah, bem fácil né, o mundo inteiro sabe que essa parte é fácil, se fosse fácil por que eu estaria morrendo? Por que motivo? Por que eu não pera? Ah, por que? Tá tenso aqui, essa parte é mais fácil do jogo inteiro. Primeiro mundo eu acho mais difícil sinceramente, ai, pula aqui, peito! Aleluia, parabéns! Salva aqui! Salvei! Vocês vão pra cá, desvindo daqui, porque o rabo vai cair e veio o avião! Avião data? É. É mais ou menos pra ali. Nossa, que travada, nossa. Vai alagar todo o PC. Passa pra cá. Uau, shit! Vamos até botar um pouco mais perto da imagem. Nossa, minha carinha voou. Vamos ver que isso aqui destranca um pouco o jogo. Ó, sem sangue. O carinha voou autoticamente. 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 Pra ver que as nubeiras estão milhão. Opa! Opa! Oh, shit! Do passo da passo Para passo O que que eu falei Isso ai que tu acabou de dizer O que? Bug Ao contrário É o carinha que ta morrendo ali Ah esse vídeo fez muita coisa Virei o jogo assim Olha essa parte é mais difícil Se não tivesse um guinho mais para baixo seria muito fácil Eu vou ser um Uma pessoa que ajudará Não não eu vou ser um animal Ah eu sou um animal mesmo Não É isso que eu quero usar Nossa meu cuidado Que próximo episódio que eu só vou Terminar esse vídeo quando passar do outro lado E o Mega Man? Hum sem Mega Man Ih é crítico Ah aquele Mega Man quando eu vou continuar Quando meu controlinho voltar Nunca Não Uma hora eu faço Qualquer hora desse eu faço É que eu não Na verdade O que estragou o teu controle Foi meu Play né Queimou-se esse tempo Queimou-se Eu falei isso Acho que no vídeo Acho que eu falei isso no meu segundo vídeo Ah tem que pular bem na hora Ah tem que pular bem na hora Putz 5 minutos Ah tem que pular bem na hora Putz 5 minutos Não Mania Quest Esse jogo é completamente bugado Mentira Mas tem bug Não Não O que? Ah O que? Ah Cadê tu? O que? Cadê tu? O que? O que aconteceu? Vou gostar Olha ali Olha ali O replay Um escudo Aê Passei Ui Ative Agora vamos entrar aqui O que que é isso? Ué O que é isso? Tá aí Não posso me mover Ah Trancou? What? O que que está vendo? O que que aconteceu? Ah o negócio quebrou Oh oh Ué Hum O que aconteceu? Ah O que que é isso? Ah O que que é isso? Hum Bom Deve ser boas Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Não sei Tu sabe Round 1 Fight? Eu sei sim E ele é o grande Espetacular Começa logo Cadê tu? Tô parado ali Bugou o jogo Não bugou não Então por que ele não ataca? O grande Mike Tyson O primeiro chefão do jogo O grande boss Primeiro boss do jogo O que eu acho mais difícil De todos que eu enfrentei Esse que eu achei mais complicado Eu estou falando Eu não vou falar Quanto os bosses são Eu não vou falar Quanto os bosses que eu enfrentei Mas de todos que eu enfrentei Esse foi mais difícil Você tem que tirar na orelha aqui Dá pra Sem tiros Vocês vão correndo pro outro lado E puro Eu tô com o que eu Nunca correndo na vida São três áudios Hum Ou não Mentira São dois Agora vocês corram pra cá Corram 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 Dá o soco Cura pra cá Cura pra cá Cura pra cá Cura pra cá Cura de tudo Mata Vai Ih, drogou fogo Vai Morra 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 Thunder 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 Cats Vamos lá Boa, consegui Oh, revanche é Revanche Morri E dez minutos e oito Bom, eu já vou fazer mais uma vez e vou mostrar uma coisa Agora pra levantar de tudo Agora pra levantar de tudo vocês apertam o S e vai ser tipo o Skip Aperta S Deu, voltou Voltou Eu tenho uma estratégia única pra matar esse boss Eu já matei várias vezes, mas é um jeito que você matar desse jeito Então é muito raro que vai acontecer isso Vocês pulmão já pra cá Agora vou mostrar a verdadeira forma de treinador Boa Tira igual louco aqui Cara de trouxa Pulem pra cá Deu Pulem pra cá Agora vocês pulmão aqui em cima Pulem duplo Pulem duplo Pulem duplo Espera Skip, skip Ah, voltou Quando ele dá um soco vocês já descem correndo Deu um soco, corre Nunca correu na vida Pulem duplo Pulem duplo Pulem duplo Espera ele dá outro soco Porque ele pode acertar Agora Torçam pra ele acertar ali Acertou Feito Agora vocês pulmão pra cá Porque ele não tem como acertar aqui em baixo Ele nunca acertou aqui em baixo Nunca vai acertar Fiquem parados aqui Skip Só tem um golpe dele que pode acertar aqui É qual? Ah, ele tá dando um soco aqui Tá Errou No bobo Bonitão Rebolando aí Reboleixo Ih, esse golpe que é o único que pode acertar E... Dois minutos Mais uma vez E a última vez Terceiro round Revanche final Final Boss Final Fantasy Eu sou o muito Eu sou o muito Mas você é mais aí Lá, 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 lá Card inburrou ali apagou fogo de extintores acertos eles pulem pro outro lado e viramos o jogo abre essa porta abre a lata vira eu acho que ele vai me acertar no ar perdi então bom pessoal até a próxima do vídeo aqui quem fala é o fsteu até a parte parte 3 da gameplays desse nome prometo influenciar e aqui é o lucas dá um tchau uma participação final aí tchau tchau galera até mais até mais tchau mesmo tempo infinito não vou fazer tchau